A depressão é uma doença grave e é um grande problema de saúde no mundo, como um todo. Trata-se de uma alteração do humor muito grave, que acompanha ou aparece em qualquer fase da vida. Então, antes a gente achava que depressão era uma doença mais de adultos, mas a gente vê que tem casos cada vez mais frequentes de depressão em idosos e em crianças e adolescentes também. Os sintomas depressivos se manifestam nos seres humanos com sentimento de tristeza, sobrecarga ou desesperança. Então, normalmente, esses três ou um desses três vão ser elementos cruciais para que a gente tenha essa identificação, esse diagnóstico de depressão. Tradicionalmente definida como estudo, avaliação, compreensão, modificação das relações entre o cérebro e o comportamento, é a neurociência que a gente está tratando aqui, que estuda a depressão e que procura entender essas relações que a gente tem das partes do cérebro com as doenças psiquiátricas. Bem, como outros distúrbios, a depressão não é uma doença unitária, não é uma coisa só, mas uma síndrome bastante heterogênea que abrange vários sintomas que ocorrem de maneira concomitante e que apresenta a resposta também divergente ao tratamento. Nem todo mundo tem o mesmo sintoma, nem todo mundo responde do mesmo jeito à mesma medicação. Então, é bem complexo tanto a identificação dos sintomas quanto o tratamento da depressão. Envolve várias combinações únicas naquela pessoa de mudanças de humor, mudança do apetite, do sono, da energia, da cognição e pode chegar até mudança da atividade motor em casos muito graves que a pessoa não quer nem levantar da cama. E não é que ela não quer, deixa eu melhorar a frase, ela não consegue nem se movimentar ou diminui muito essa movimentação dela. Bem, aqui a gente tem um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre as áreas corticais que estão muito ligadas com esse processo de depressão, tá? E aí a gente vai ter os destaques. Então, as áreas que são críticas na fisiopatologia praticamente são as mesmas da ansiedade que a gente vai ver e que estruturalmente estão diminuídas de volume, né, em algumas regiões. Então, por exemplo, tem diminuição do volume no hipocampo, que parece estar relacionado com o episódio de depressão. Alterações semelhantes foram encontradas no giro cingulado, na amígdala e no córtex pré-frontal. Desculpa, porque aqui cortou. Então, essas várias regiões do sistema límbico, eles estão sendo mostradas aqui, né, que a gente tinha falado anteriormente. E aí a gente vê que alguns casos de depressão tem ali, ó, a parte anterior do córtex aqui, do cíngulo, diminuída de volume. O córtex pré-frontal diminuído. A área submigual do cíngulo, né, que é a outra região, diminuída de atividade, de volume. Então, pode ser tanto uma questão anatômica, diminuição de volume, como uma questão fisiológica, diminuição da atividade. O córtex órbito frontal tem aumento da atividade e diminuição do volume. Lembra que o córtex órbito frontal é a área de consciência, aquela que a gente fica pensando, 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 pensando. Então, uma das características da depressão é justamente a ruminação que a gente fala, que é aquilo que, aqueles pensamentos repetitivos que ficam na sua cabeça, tá? Por isso que pode aparecer aumento de atividade. A área ventral do estriado, diminuição da atividade de volume. Pituitária, que é a hipófise, aumento de volume. Nas amígdalas, aumenta a atividade, diminui o volume. Lembra que a amígdala está relacionada a sentimento de medo, né? E no hipocampo, diminuição do volume. Então, o que que acontece, gente? Embora não seja comum a gente fazer exames, né? De ressonância, tomografia, existem estudos que já fizeram isso e que identificam essas alterações. Muitas vezes o diagnóstico da depressão é clínico, é o médico, a psiquiatra que identifica por meio dos sintomas. Mas já existem pesquisas que mostram essa relação, então, com essas disfunções na região do córtex, tá? Então, aqui, ó, só pra frisar, né? Áreas cerebrais mais afetadas pela depressão. Então, a gente tem aqui, ó, depressão mais relacionada à fala de comunicação entre os neurônios em geral do que um problema localizado em uma única área. No entanto, algumas regiões são mais afetadas. Como, por exemplo, o sistema límbico, que é responsável por regular a emoção, motivação, desenvolvimento da relação afetiva e o contato social. O hipotálamo, que é responsável pela sensação de fome, desejo sexual, raiva, sono. E nos indivíduos com depressão, é responsável pela alteração do sono e do apetite, por exemplo. O córtex pré-frontal, responsável pela atividade mais sofisticada da mente humana. E os sintomas de depressão se relacionam ao comprometimento dessa região com dificuldade cognitiva, de planejamento, de execução de atividades rotineiras, de atividades na sequência. E aí, nos quadros depressivos, a gente encontra muito isso, né, gente? Alterações de emoção, alterações de humor, alterações de sono e de apetite, alterações ou dificuldade na execução de tarefas, na execução de rotinas, né, de ter motivação para fazer as coisas. Como é que funciona a bioquímica da depressão, né? Então, só para a gente contextualizar inicialmente. Então, vários neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina, gaba, acetilcolina e neuropeptídeos, somatostatina, vasopressina, colicistecina, opióides, endógenos, vários, continuam se relacionando atualmente, de forma direta ou indireta, com a patogenia dos transtornos afetivos. Então, gente, os transtornos afetivos, como a depressão, está relacionada com alteração de neurotransmissores e de neuropeptídeos, tá? Por isso que muitas vezes, gente, eu falei para vocês da questão da gente ter realmente, né, uma forma positiva de encarar a vida, de cuidar do estresse e tudo mais importante, mas às vezes a gente já chegou num desgaste tão grande desses neurotransmissores, num desequilíbrio tão grande, que a gente precisa de medicamento, tá? Se não tomar medicamento, não vai melhorar, porque o medicamento vai influenciar nisso aqui. Então, só para fazer esse balanço, né, entre as coisas. Então, entre as substâncias, aquelas que parecem continuar mais implicadas em investigação são os neurotransmissores nodadrenérgicos e, sobretudo, a serotonina. Ainda que o modelo baseado na carência dessa substância tenha cedido terreno a teorias baseadas no desequilíbrio entre o sistema de neurotransmissão e na desregulação do neurorreceptor. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, que criou-se uma teoria inicialmente em relação à depressão que havia um desequilíbrio nesse sistema, desregulação exclusiva da serotonina, e aí passou-se a tratar a depressão apenas com uma classe de remédios que eu esqueci o nome agora, mas é aquele remédio mais comum para a depressão. Não me lembro agora o nome dele. E aí achava-se que só isso resolveria. E depois houve o entendimento, atualmente há o entendimento, que as alterações são muito mais complexas e que não é só a serotonina. Ela é um dos elementos principais, mas não é só ela e depende muito das características da depressão da pessoa. Então, a gente tem as hipóteses dos neurorreceptores também, que é importante. Essa hipótese sugere fortemente que a depressão pode estar relacionada mais uma desregulação da sensibilidade do receptor, do neurorreceptor, do que com a eficiência do neurotransmissor. Então, não adiantaria só dar o remédio e imediatamente a pessoa vai sair da depressão, tá? Tanto que o efeito terapêutico do tratamento antidepressivo está relacionado com a mudança na sensibilidade do receptor, por isso que demora. Algumas vezes a pessoa vai lá no médico, recebe o remédio, a prescrição, começa uma remédia e daí fala, olha, daqui umas duas semanas que você vai começar a ter melhora, daqui um tempo vai começar a ter melhora. Por quê, gente? Porque tem que modificar o receptor, não só dar uma dose a mais do neurotransmissor, por assim dizer, tá? Então, é muito comum que a gente tenha essa situação de uma demora inicial para a melhora do quadro clínico, tá? Bem, então existe uma relação de neurotransmissores, neuromoduladores com as atividades emocionais e algumas atividades envolvem mais do que um neurotransmissor. Só para a gente entender, né? Tem várias questões aqui que podem aparecer na depressão, não sendo, então, só influenciado por uma parte. Então, por exemplo, a serotonina está ligada à obsessão, compulsão e alteração de memória, né? A falta ou o excesso, dependendo do caso. A dopamina, o prazer, a recompensa, a motivação. A noradrenalina, a concentração, o estado de aleca e a energia. E aí, quando a gente combina alterações da serotonina e da noradrenalina, pode surgir a ansiedade, irritabilidade e impossividade. E elas controlam, né? Junto com a dopamina, a cognição e o humor. Então, aqui onde vocês estão vendo, né? Que tem a intersecção, é porque essas funções tipo sexo, agressividade e apetite depedem da interação da serotonina com a dopamina. A atenção da dopamina com a noradrenalina. Por isso que é muito mais complexo, né? E muitas vezes também não é aquela coisa que existia mais antigamente, né? Mas que vocês provavelmente já podem ter ouvido falar. Que é assim, a pessoa está depressiva porque quer. Quando chega nesse estado de desregular neurotransmissor, gente, não é porque a pessoa quer simplesmente, né? Existe um reforço que a gente pode fazer positivo para sair dessa situação, mas muitas vezes vai depender da medicação, tá? Então, olha só. E as etiologias, né? Então, lesões encefálicas, especialmente nessas áreas que a gente citou anteriormente, pode estar relacionado com o transtorno depressivo. O estresse parece ser um dos principais fatores ambientais que predispõem de vida à depressão. Em cerca de 60% dos casos, os episódios depressivos são precedidos pela ocorrência de fatores estressantes, principalmente de origem psicossocial. Além disso, tem também influência de fatores genéticos no desenvolvimento da depressão, que pode ser decorrente do aumento da sensibilidade a evento estressante. Ou seja, você não tem tanta resistência ao evento estressante, e não é resistência que você não aguenta o BAC, não. Você não tem resistência às modificações que vão acontecer aqui dentro, né? E isso por conta de uma característica genética. Então, a gente tem diferentes fatores que podem levar a esses quadros, né? E nos quadros, claro, que a gente tem uma lesão encefálica clara nessas regiões, ok. Então, a pessoa teve, sei lá, um AVC, um traumatismo, uma doença que compromete ao funcionamento das regiões do sistema límbico, do córtex pré-frontal e tal. Mas, grande parte dos casos é por conta do estresse mesmo, né? E os fatores aí do dia a dia. Então, só pra gente chamar atenção em relação ao estresse e depressão, a exposição a fatores estressantes tem papel importante, por exemplo, no desenvolvimento do transtorno depressivo. O estresse pode causar alterações plásticas no hipocampo, que inclui remodelação dendrítica e inibição de neurogênese. Então, lembra que eu falei pra vocês que a neuroplasticidade, eu falei na outra aula, ela é tanto positiva quanto negativa, por assim dizer? A gente pode fazer coisas que influenciam pro bem ou coisas que influenciam pro mal. O estresse, por exemplo, é uma coisa que pode influenciar pro mal a região do hipocampo, a região do sistema límbico. E drogas antidepressivas impede esse efeito, possivelmente por aumentar a expressão de fatores neurotróficos, ali, né? Que ajuda, então, a pessoa a sair desse quadro. A facilitação da neurotransmissão da serotonina no hipocampo atenua as consequências do comportamento, comportamentais do estresse e produz efeito antidepressivo em modelos animais. Então, em testes que são feitos com animais, em pesquisas, tá? O que quer dizer isso, gente? Que essa medicação, então, algumas vezes ela é necessária pra ajudar você a se ajustar à forma como você lida com o estresse. Porque estresse a gente vai ter o tempo todo, né? Aí você fala assim, Mara, posso fazer ajustes comportamentais por mim mesmo? Pode, mas, pessoal, só tomem cuidado... Pode e deve, né? Como a gente tinha conversado anteriormente. Só tomem cuidado, por quê? Porque se o quadro tá muito avançado, a medicação é necessária. Eu não sou nem defensora da medicação quanto não sou defensora da não-medicação. Eu acho que a pessoa tem que ter aquilo que ela precisa, né? E isso depende de um bom médico pra analisar caso a caso. Mas, assim, pessoal, ela tem que ter aquilo que ela necessita naquele momento. Pode ser o medicamentoso ou pode não ser o medicamentoso. O que não pode é viver em sofrimento. Eu falo isso muito em relação ao idoso, sabe? Eu fico muito penalizada quando a gente encontra pacientes idosos com depressão, com ansiedade, e a gente vê o sofrimento daquela pessoa, a pessoa não dorme, a pessoa tem insônia, né? A pessoa sofre com aquilo e não tem uma boa assistência. Ou porque não tem acesso, ou, às vezes, porque tem a questão do preconceito, que ainda existe. Tipo, ah, eu não vou no psiquiatra, eu não vou tomar remédio e tudo mais. Por isso que eu falo, eu não sou defensora de nenhuma parte. A pessoa precisa ter aquilo que é necessário naquele momento pra ela ter felicidade, pra ela ser feliz, pra ela sair desse quadro. Lembrando que a depressão reforça o estresse, o estresse reforça a depressão. Então, você entra num ciclo ali que você não sai mais, né? Você fica refém daquela situação, tá? Então, quando a gente pensa, né, em tratamento, e nós, como profissionais de saúde, não vamos prescrever, como fisioterapeuta, não vamos prescrever a medicação, mas a gente consegue conversar com as pessoas, explicar pra elas o que tá acontecendo, né? A gente tem um conhecimento que a maior parte da população não tem. Bem, então, só pra gente ver, né? Aqui, ah, aqui foi o que a gente falou. Desculpa, aqui tá repetido o slide. Três, outras relações que tem, né? O antagonismo do principal neurotransmissor excitatório no hipocampo, glutamato, produz efeito semelhante. Então, olha só, às vezes a pessoa não responde a um remédio, mas responde a outro. O hipocampo parece estar hiperativo em animais mais sensíveis, em modelo de depressão, e em humanos resistentes a antidepressivos. Então, o hipocampo não responde tão bem, foi aquilo que a gente falou no começo, né? Nem todo mundo responde da mesma forma ao tratamento. E cinco, o hipocampo, em conjunto com o complexo amidalóide, parece ter um papel fundamental na consolidação e evocação de memórias aversivas. E assim, gente, o depressivo também, não sei se vocês já passaram por alguns episódios de tristeza, mas ele é aquele que tem muita memória ruim. Aquele que os pensamentos ruins sempre vêm à cabeça, parece que predominam, né? As memórias de coisas ruins que acontecem, porque todo mundo já viveu coisa ruim, mas a gente pode tornar essa memória, né? Uma fumacinha que vai, ou essa memória ruim pode ficar batendo ali na sua cabeça o tempo todo. E aí, olha, que interessante, né? Não fica batendo na sua cabeça o tempo todo porque você quer, do nada. É porque tem alteração, né? Em casos avançados, tá? Tanto no complexo amidalóide quanto no hipocampo, tá? Então, assim, a gente observa essa evidência, o desafio é tentar integrar o resultado de diferentes campos, farmacológico, molecular, elatofisiológico, clínico, e uma teoria que unifique, né? O papel do hipocampo como regulador do humor e seu transtorno com os tratamentos antidepressivos. Então, assim, a gente sabe que tem alteração e o desafio é como tratar, né? Por isso que eu digo, eu sou dessa linha e conheço pessoas que são da linha, tipo, 100% é medicamento e as pessoas da linha 100% Deus o livre medicamento. E eu acho que o equilíbrio, daí eu tô dando a minha opinião, né? Vocês vão desenvolver a de vocês, o equilíbrio é a melhor forma, né?